E aí galera, beleza? Bom, hoje vim trazer um vídeo aqui pra vocês É meio que um especial esse vídeo aqui De 1.500 inscritos Como a gente pode ver ali, a gente já tá com 1.502 Muito obrigado aí Pra quem acompanha o canal, tá? E assiste os vídeos e dá like Então esse vai ser meio que um especial E como eu fiz nos 1.000 inscritos, eu vou fazer Novamente agora, que é montando um computador Por 1.500 reais E hoje eu reservei algumas peças aqui Como vocês já podem ver ali em cima Nas minhas janelas abertas Eu peguei algumas peças Que chegam aí ao valor De 1.500 reais Depende do tempo que você for comprar Essas peças, elas vão tá mais caras Ou também vão tá mais baratas, né? Lembrando que essas peças são todas Peças novas, nenhuma vai ser Peça usada E se você quiser saber o nome das peças, vai tá na descrição Não vou tá deixando o link Por causa que não vou fazer propaganda, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui O vídeo Bom, de princípio a gente vai começar aqui Com o processador Que eu escolhi esse aqui Que é um Celeron Que é o G3930 Que é um processador aí De 2,9 GHz Não é um processador muito Recomendado pra você jogar Mas ele já Ele já suporta uma boa configuração E também você consegue jogar Alguns jogos também com ele, tá? Ele tem ali 2 MB de cachê E não digo que é um processador ruim Ele é bom Depende do que você for fazer Mas como a gente tá focando em jogos O processador aqui não vai ser o foco, tá? Então a gente vai economizar um pouco aí no processador E investir um pouquinho na placa de vídeo, beleza? Só pra falar pra vocês Eu não vou tá abrindo em um site específico Como eu disse Então eu vou tá deixando aqui Aqui do lado, tá? Os preços de diversas lojas Pra você ir acompanhando E também aqui Quando não tiver Essas tabelas aqui do lado Eu vou tá mostrando pra vocês os preços Mas eu não abri em uma loja Por causa que Ia limitar o preço Então a gente vai tá somando o preço aqui Pra facilitar pra vocês Eu até abri aqui a minha calculadora Pra fazer aí a média De quanto que vai dar Este meu computador Então a gente vai somar aqui Que dá 175 com 90 Vamos somar aí com o próximo que vier Bom, aqui de placa mãe Então a gente pegou Essa daqui da ASUS Que é uma H111 MCCS Que o modelinho tá aqui pra vocês verem E também vai tá todos na descrição O nome delas completo Essa daqui é uma placa mãe DDR4 Ela suporta aí processadores Da sétima e sexta geração Então a gente já pode montar Uma boa configuração Com essa placa mãe E também ela vai suportar aí Uma alta quantidade De memórias RAM Como eu disse Eu vou tá pegando a média Não vou tá pegando o mais barato Porque senão vai ficar Meio que injusto Vamos dizer assim Então aqui a gente vai pegar Sempre o que tiver ali Mais relevante Que nesse caso Dá 349 Com 90 Também Então aí já deu 525 com 80 Beleza Então vamos partir aqui Pra memória RAM Que eu peguei Essa memória aqui Que era pra ser De 2133 Megahertz Mas eu acabei Mas eu acabei não encontrando Ela aqui Tá Eu óbvio Consigo encontrar ela Em algumas lojas Mas eu acabei Como eu disse Eu vou acabar pegando Dessas que aparecerem Aqui de primeira Porque é as mais novas Que a gente vai conseguir pegar Então eu tenho Então eu tenho aqui Diversas opções Eu posso pegar Esta daqui Que tá De 216 E também posso pegar Esta daqui Que tá Por 279 Que é de 2400 Megahertz Megahertz Mas como eu disse Aqui Vamos pegar Na média Eu vou colocar Este aqui De 216 Tá 216 Com 59 Esse centavo Só tá aí Pra incomodar Mas se você quiser Colocar todo certinho Eu só tô colocando Pra manter ali O preço certo Então aí já ficou O preço de 742 Com 39 E agora vamos Pra principal Peça principal Pra quem Pra quem quer jogar Eu peguei esta aqui Que é a GT 1030 De 2 gigas É uma plaquinha Boa aí Pra quem quer Iniciar nos jogos E não quer Pagar tanto Numa placa Como a gente pode ver Aqui Ela tá num preço Bem alto Por causa que as placas De vídeo Ultimamente Elas estão Bem assim A gente pode ver Que ela varia Muito o preço Muito mesmo Mas a gente vai manter O preço aqui De 434 Que é o preço Que é a média Tá Então vamos Colocar aqui Mais 434 Com 13 centavos E agora Tá faltando ali O HD Que esse daqui A gente pode colocar Um que você quiser Depende De quanto Que você usa Do seu HD Eu botei aqui Um de 1TB Que é O mais usado Ultimamente Também As pessoas As vezes Nem usam Tudo isso E a gente Vai achar Aqui por 250 reais Vamos lá Mais 249 Aí ficamos Aí com 1425 Como eu disse Às vezes Às vezes pode Passar Às vezes pode Manter o preço Então a gente Sempre vai ali Vendo mais ou menos Como que vai ser Tá Então aqui Eu peguei a fonte De 400 watts 80 plus Que dá Que dá em torno De 173 reais Então a gente Vai colocar Aqui mais 173 reais Vai ficar aí Com uma média De 1598 reais A gente pode A gente pode ver Que passou Um pouco Mas como eu disse Eu estou botando Na média Se a gente for Colocar O computador Por esses preços Menores Que a gente For encontrar Tipo Esta placa De vídeo Aqui Por 413 reais A gente Abaixa Bastante O preço E a gente Pode ver Também aqui A memória RAM Se a gente Botar Por 209 Já baixa Também Bastante O preço Então eu fui Colocando Na média Que eu acho Não o que Realmente Foi Porque se eu Botasse O que realmente Tá Daria um preço Diferente Assim Vamos dizer Assim Você pegaria Um componente Em Diversas lojas E você ia pagar Um frete Muito Muito maior Depende A localização Ali onde Você Tá Você ia pagar Um frete Para cada Para cada Site Que você Pegar Então ia Aumentar Muito mais O preço Do que Eu tô Fazendo Aqui Eu tô Tentando Manter Sempre Na mesma Loja E com Isso Você paga Um frete Bem menor Do que Você pegar Várias Peças Em diversas Lojas Então aqui A gente Vai seguir Eu peguei Esse gabinete Aqui Que tá Em torno De 162 Reais Mas também Gabinete Como eu já Disse Em diversos Vídeos Meus Isso Aí É Pessoal Tá Eu Gosto De pegar Esse gabinete Porque eu Gosto Bastante Do estilo E também Ele é Bem grande Então a gente Pode até Colocar Aqui Somando Mais Aqui Que dá Mais 162 Reais Que vai Daí A média De 1760 Com 52 Mas como Como eu Disse Antes Isso É Muito Diferente Para Cada Um Eu Só Sumi Aqui Para Mostrar Para Vocês Que no Preço Médio Das Lojas Que as Lojas Oferecem A gente Consegue Montar Um Computador Com Esse Preço Mas como Eu Disse Antes Se Você Colocar Pelos Preços Menores Que Você Achar Na Internet Você Vai Conseguir Um Computador Até De Mil Reais Ou Até Menos Que Então Era Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Deixe O Like Se Inscreve No Canal Quando Saia 2 mil Inscritos Já Vou Fazer Um Outro Vídeo Que Vai Ser Um Vídeo Mais Fácil De Fazer Vamos dizer Assim Porque 2 mil Reais Já Fica Ali Para A gente Conseguir Comprar Um Computador Melhor Então Era Isso Até O Próximo Vídeo Valeu Falou